Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer mais um K-rumor e dessa vez de Rosé e Eu Nu. Vocês já conhecem essa série nova no canal, onde a gente avalia rumores do K-pop, tá gente? E dessa vez a gente vai analisar rumores envolvendo duas pessoas da 97 Line. O ator, cantor e membro do astro Eu Nu que tá vindo aí pro Brasil e a nossa main vocal do Blackpink, a Rosie. Tem alguns indícios que linkam os dois num possível relacionamento, a gente vai analisar pra vocês. E lembrando que aqui, nesse quadro, é apenas especulação de coisas que não foram confirmadas. E ao final do vídeo a gente passa a dar a nossa opinião que a gente estabeleceu num sistema de selos que a gente explica pra você quando chegar a hora. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e já manda pros seus colegas dorameiros e k-poperos que não tão entendendo o porquê desse vídeo. Gente, pera aí, eles são razão. A gente vai explicar tudo pra vocês e a gente tem certeza que tem muita fã do Eu Nu que quer saber o que tá acontecendo na vida amorosa dele. Se você é dorameiro, k-poper, você não pode deixar de seguir a gente no nosso Instagram, na AtizaTV. Vai lá, a gente tem metas a cumprir lá no nosso Instagram. Temos Instagrams pessoais onde a gente posta várias coisas sobre cultura pop. Se você quer ficar sempre por dentro de todas as notícias e fofocas, se você fica só que você perde muita coisa desse universo na Atiza. A Rosiane Park, mais conhecida como Rosé, é uma cantora coreana neo-zelandesa que nasceu no dia 11 de fevereiro de 97 na Nova Zelândia e foi criada na Austrália. Seu nome coreano é Park Chaeyong e ela é integrante do grupo Blackpink formado em 2016 pela YG Entertainment. E Dong Min, mais conhecido por seu nome artístico Chae Eunwoo, é um cantor, ator e modelo sul-coreano que nasceu em 30 de março de 97. É integrante do grupo masculino Astro formado pela Fantasio em 2016. Além disso, ele é ator e já fez dramas como True Beauty, Gangnam Beauty, Good Day To Be A Dog, entre outros. Como a gente disse, os dois debutaram em 2016, eles já têm aí quase 10 anos de carreira, então muito dificilmente eles não se conheciam. E obviamente eles também não conseguiriam escapar de rumores de namoro ao longo da sua trajetória. Os dois já tiveram vários rumores ao longo da carreira deles. Até porque, gente, a gente tá falando da Rosé do Blackpink. Se você tá aqui porque você adora a Mera, gosta do Nunu e não conhece nada sobre o Blackpink, elas são, tipo assim, o grupo mais popular da atualidade no K-pop feminino. E assim, a Rosé é talvez a idol de K-pop masculino ou feminino mais chipada e com mais rumores de namoro da história. Gente, essa menina é basicamente chipada com o K-pop inteiro. A gente já teve aí fanfic sobre ela e um dos membros do NCT, o Jaehyun, sobre ela e o Chanyeol, um dos membros do X. Todo mundo sempre sonhou, tipo, quem que a Rosé vai namorar, porque ela é a única das meninas do Blackpink que nunca teve nenhum escândalo. Eu acho que por causa que a gente sabe que as outras já namoraram, fica na lore das pessoas, essa coisa, tipo, quem que vai ser o mozão da Rosé? Ano retrasado, ao finalzinho do ano, em ano passado, ela teve um rumor de namoro com outro ator também da Dramaland. E esse foi o rumor mais sério, realmente, entre todas as fanfics que se escreviam sobre a Rosé, dela com o Jaehyun, dela com a Suzy, que também é atriz e também faz muitos dramas aí na Dramaland. E elas têm várias fotos em mesmo lugar e a galera cismou que elas eram um casal. A gente já fez vídeo disso, a gente pode colocar aqui nos cards pra vocês, sobre o rumor que persegue Suzy e Rosé de anos. A gente não acredita muito nesses rumores, mas é engraçado de ver o desespero. Não vou dizer desespero, mas a vontade de ver a Rosé com alguém. A gente teve o primeiro rumor mais sério dela, que foi com o Kandong Won. Ele é um ator consideravelmente mais velho que a Rosé, quase 15 anos mais velho. E eles estavam sendo vistos juntos já em todo lugar, até que eclodiu uma foto na internet, onde eles estavam em um jantar em abril do ano passado, e eles estavam sentados muito próximos um do outro. E aí começou o rumor de vez mesmo, de fato. Meu Deus, a Rosé está namorando o Kandong Won, o ator, ele é muito mais velho que ela. A galera já começou a dar as suas opiniões. A YG, na época, pela primeira vez, veio falar sobre um rumor envolvendo a Rosé. E foi a primeira vez que tinha, de fato, uma foto ali, pra poder embasar esses rumores. A YG, primeiramente, disse que era a vida pessoal dos artistas, que não poderia falar nada. O que, pra nós, quando a gente olha daqui, a gente já fica, meu Deus do céu. E dessa vez a YG não pôde se esconder, porque os dois eram da YG. Exatamente. O Kandong Won foi parte da YG, 10, 15 anos da carreira dele. E muito provavelmente de lá, que eles se conheceram, porque a YG não é uma empresa com tantas pessoas assim. Então são poucos idols e poucos atores, e todos eles são extremamente próximos. Então provavelmente daí, a galera ficou se perguntando, como que a Rosé está andando com um cara mais velho? Gente, provavelmente daí. É o fato que eles eram da mesma empresa durante muitos anos, o Don Won saiu da YG, acho que ano passado. Então, eles vieram aí falando, ó, é a vida pessoal. Depois que eles fizeram isso pra Tene, eles começaram a fazer isso pra tudo quanto é artista da casa. Raríssimo eles confirmarem o namoro. Todo mundo sabe que o líder do Inna tá namorando, o Yun. Eles vieram também dizer, não, tá, não podemos confirmar porque é a vida pessoal. A Rosé teve esse rumor, não, tá, não podemos confirmar porque é a vida pessoal. A Jane, 4 anos aí envolvida com o Tene, não podemos confirmar. Então é desse jeito que a YG tem trabalhado. Só que no caso desse rumor em específico, como todo mundo continuou falando depois, a YG veio negar. Depois eles vieram e falaram, não, gente, a gente tá tendo que vir aqui na segunda vez, porque as pessoas não param de falar sobre isso. E não, eles não estão juntos, não é um rumor verdadeiro e tal. Pergunta-se por que eles não fizeram mesmo pra outros rumores, mas... Mas, 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 tirem as conclusões que vocês quiserem. E o Eunu, que também tá na indústria do entendimento desde 2015, 2016, e que já fez muitos dramas, ele já teve algum rumor de namoro? Confirmado, não. Mas, rumores, né, em volta dele, sim. Inclusive, com a Tess que protagonizou o True Beauty com ele, a Moon Gaeon. Na época do drama, muitas pessoas falaram que eles tinham uma química gigantesca e que eles estavam juntos. E até alguns anos depois desse rumor continuou existindo. A vontade de que os dois fossem um casal era tão grande que até fizeram uma montagem revelando que ele seria um casal. E viralizou por aí, a galera começou a acreditar. Mas essa montagem, se você entrar em contato com ela, é falsa, tá, gente? Então, assim, todo mundo falava, porque a Gaeon tinha uma proximidade muito grande, tanto com ele, quanto com o Ingeop, que também fez o Sojun e True Beauty. Ela recebia a cartinha deles e chorava, então a galera falou, então, será que eles se apaixonaram? Ele já teve rumor de namoro com outras atrizes também. Algumas pessoas imaginaram ele com a Park Young, que fez com ele a Good Date e Bad Dog, o último romance que ele protagonizou. Eles já eram amigos de longa data, tinham feito aí outros trabalhos juntos. Então, a galera falou, nossa, a química deles é incrível. Nada nunca foi confirmado. O último rumor que tem perseguido o Elnu, porque é tudo com atriz, tá, gente? É raríssimo ser com outra idol. É com a Kim Sohian, a que fez Love Alarm. Se você for entrar na internet agora, você vai ver diversas montagens deles juntos e diversas fotos contrastando os mesmos lugares que ambos já passaram por. Então, ela tem foto num lugar e ele também tem foto nesse lugar. Ela tem foto viajando pra tal lugar e ele também tem foto nesse tal lugar. E isso não é um indicativo fraco, mas também não é um indicativo forte, porque tem que ter mais do que isso. Eu diria pra gente que gosta de analisar casais, eu e a Isa, a gente já chegou nessa conclusão com quase 10 anos de K-pop, que o maior indício de todos não é nem os couple items e tal. Isso é bom também, é tipo assim, é pra reforçar. Se fosse um júri no tribunal, a gente tem que levar isso como evidência. Só que eu acho que o rumor não morrer, a longevidade do rumor, que é o babado, foi a longevidade do rumor do Don Juan, por exemplo, com a Rosé, que fez a Y.D. vir se retratar de novo agora dessa vez, com uma coisa mais certeira. Não, eles não estão namorando, gente, pelo amor de Deus. A gente foi vago da última vez, mas agora a gente veio aqui pra realmente acabar com esses rumores. Para de falar disso. E de fato, acabou. Nunca mais se falou nisso. Foi tipo assim, 6, 7 meses constantes disso e depois nunca mais se falou disso. Então assim, quanto mais tempo o rumor não morre e não para, e não morre e não para. Não tô falando de fanfic, não, porque a Rosé tem rumor aí com várias pessoas que elas, coitadas, não tem um tênis igual. Mas no caso do Anu, que a gente vai entrar agora nos indícios, com a Rosé, já tem uns 2 anos que a galera fala de... Ah, que desde o Pink Cella, né? Em 2022. Desde o Pink Cella a galera fala sobre isso e não morre. É uma coisa que, às vezes, é até uma esfriada na internet, mas logo depois volta. Mas afinal de contas, quais são os indícios de que Rosé e Anu poderão estar em um relacionamento? Primeiramente, a gente tem que dizer que eles nasceram no mesmo ano. Eles são de 97. A gente sabe que nascer no mesmo ano na Coreia do Sul é uma coisa que aproxima muito as pessoas, que causa identificação entre as pessoas. E a gente tem várias Lines, né? Que são as pessoas que nasceram nos mesmos anos. No K-pop, a 97 Line, as pessoas que nasceram em 97, é naturalmente conhecida. Eles são muito próximos. Eles vivem saindo juntos. Eles já falaram que eles têm grupos juntos. Tanto a 97 Line feminina quanto a masculina. E com certeza o Bololo também, todos eles devem ser amigos e ter um grupão junto lá no Cacau. Então, com certeza, a Rosé e o Anu são amigos e se conhecem e fizeram vários rolês da 97 Line juntos. É, porque assim, se você for pegar os primórdios da 97 Line, é tipo, todas as pessoas da 97 Line basicamente debutaram no K-pop na mesma época. E existem amigos de vida da 97 Line. Tipo, a Lisa do Blackpink e o Bambam do GOT7, que são os melhores amigos da Rosé e do Anu, são melhores amigos de criança. Gente, fotinhas de criança dele aqui na 97 Line. Eles são bebês, entendeu? Então, assim, é muito difícil. A 97 Line é a mais popular, porque eu acho que tem os membros mais populares do K-pop atualmente. Tem o Jungkook, tem os meninos do 17, tem o Anu, tem as meninas do Blackpink, tem as meninas do Gi, tem as meninas do Twice. É muita gente famosa, é uma line de muito peso e muita vigência ainda por causa da fama. E, notarialmente, eles são os mais próximos mesmo do On. Todo mundo é muito, muito, muito amiguinho. Então, não entra na nossa cabeça a galera achar que o Anu e o Rosé não são amigos. Por que eles são? Eles são da 97 Line, gente. Então, todo mundo sabe, eles nunca esconderam que a 97 Line masculina e feminina é próxima. E um dos maiores indicativos é o fato que o Anu tirou tudo da agenda pra ir no Pinkchella. As meninas foram headliners do Coachella no passado. E elas fizeram, obviamente, todo fim de semana rosa, por elas serem headliners. Ou seja, dominarem o palco principal como uma das atrações maiores do evento naquele ano. Elas fizeram uma after party nos dois fins de semana. E o Anu estava nos dois fins de semana, tá, gente? O Pinkchella tirou o que ele tinha pra fazer naquele fim de semana para estarem em Hollywood, para estarem em LA, para estarem lá na Califórnia, para ver as meninas. Ou seja, ele é próximo do Blackpink, isso é um fato. Exatamente, ele tava lá, tem fotinhas dele. Ele tava curtindo o show do Blackpink na plateia. Tem vídeo das pessoas que estavam lá na plateia filmando o Anu. Então, assim, ele tava ali pra prestigiar as meninas do Blackpink. Ele tava ali e a Rosé é da 97 Line e a amiga próxima dele. E isso não dá nem pra negar. Isso não é uma boa discussão, né? Porque a gente não tem interação da Rosé com o Anu no On, especificamente, que a gente pode negar. Isso é feio, vamos passar pra frente. Partindo do pressuposto que todos são colegas, quais os indícios agora que os linkam romanticamente? Lugares iguais. Couple outfits. Ah, loves the grams. A gente já sabe como é que funcionam os indícios no K-pop. Eles são pessoas que vivem viajando muito, assim, pra Paris. Eles fazem muitas coisas na Coreia. E eles já foram vistos nos mesmos lugares, tanto na Coreia quanto em Paris, gente. Várias fotos parecidas rolam pelos Instagrams deles. Fotos com poses parecidas, fotos em lugares parecidas, fotos na mesma galeria, com a mesma obra de arte. Fotos no mesmo restaurante, com o backdrop atrás, assim, dá pra ver que é a mesma fachada, é o mesmo cafezinho ali em Paris. Eles estão sempre nos mesmos lugares. Então, a galera já começou a notar isso tem anos que eles fazem as mesmas viagens e tal. Então, mesmo que eles não estejam juntos ali, dá pra ver que, tipo assim, amigos em comum de ambos indicaram aqueles lugares. Sabe, os coreanos também são muito, sei lá, clichês. Eles gostam de fazer meio que as mesmas coisas quando eles estão em certos lugares no mundo que essas pessoas geralmente viajam. Aquele negócio do Japão, todo mundo vai naquele jardim cheio de luz cristalizada. Não sei onde que é esse negócio. Mas todos os artistas vão nessa porra. E o último grande desdobramento juntos foi nessas últimas duas semanas, onde os dois estavam aí fazendo viagens, foram fotografados no aeroporto com o mesmo exato boné. Aquele boné super clichê, que até eu, meu irmão, tem, da New York. Só que essa é uma versão que vocês podem ver que tem, tipo, um adesivo na parte do boneco, da viseira do boné, que mostra que era uma linha mais exclusiva dessa marca. Então, é um boné mais caro e tudo maisinho com o boné exato deles. Inclusive, a galera percebeu que até as olheiras do boné, tipo assim, os sides do boné, que estavam amassados da mesma forma, tipo, parece ser o mesmo boné. E eles viajaram em dias diferentes, então... Pode ser que tenha sido o mesmo boné, ou o couple boné, ou o boné que eles dividiram, enfim. Enfim, é bizarro, porque, tipo assim, é sempre isso. Nossa, até parece que eles vão ficar fazendo isso no on. Mas isso já não é muito um indicativo bom, porque como a galera da terceira geração, que ainda são os mais populares do K-pop, estão envelhecendo, todos eles estão namorando. A gente não imaginava que o trem da Han Sorri era verdade, com o Lau Junior e a Riri era, gente. Então, essa galera que tá na terceira geração, eles não chegam, eles estão com 30 anos hoje. Então, obviamente, todos namoram. Então, assim, a galera fala... Mas quando tem um casal que é confirmado e depois a gente vai olhar, já tinha indícios à beça. O negócio, na verdade, é só o nível de fama das pessoas quando elas estão solteiras, pra galera começar a caçar pele em ovo. Exato. Porque os indícios são sempre... Tipo assim, se a gente nunca tivesse visto nada de Rose aí ou não, aí eles, sei lá, são descobertos por algum portal e são namorados. Provavelmente a galera ia achar depois, a cavocar essas fotos, porque sempre vem, tardio ou não, os mesmos indícios. É, a galera ia olhar e falar assim... Gente, mas tá fazendo a nossa cara o tempo todo e a gente não viu, olha isso. Olha essa foto aqui no mesmo lugar, olha essa foto com o mesmo boné. Dos casais confirmados, o que surpreende é só se eles já não tinham tração antes. Mas depois que a confirmação vem, os indícios são essas bostas aqui que a gente tá falando pra vocês, por incrível que pareça. Exato. A gente começa a ver a mesma coisa dos casais que são FIC, dos casais confirmados, é sempre a mesma coisa. Então, assim, os indícios são esses aí mesmo, gente. Não tem muito o que falar. Vamos agora pro sistema de selos. O sistema de selos que a gente criou é três selos pra gente falar onde a gente acha que esse casal está na nossa escala. O primeiro selo é... O que é que é essa? Quando a gente acha realmente, tipo assim, nossa, gente, valeu a tentativa, mas pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver, esse casal não aconteceu. A gente também tem o segundo selo que é... Não conheço, mas considero pacas. Que é tipo assim, gente, a gente pessoalmente não acha, não apostaríamos dinheiro que esse casal é real, mas adoraríamos que fosse, se fosse o caso. E o terceiro selo? Inscritas na K-teoria, que é quando a gente acha, tipo, independente de não ter nenhuma confirmação, esses dois estão juntos. Qual que é o selo que a gente separou? Gente, não conheço, mas considero pacas. A gente realmente não acredita que os dois estejam juntos, a gente acredita sim que eles são próximos, porque eles são, mas a gente acha que seja realmente mais pela Lennie Seven Line, todo mundo ali é amigo, grupão, a gente não acha que tem indício suficiente pra gente acreditar que eles estejam de fato namorando. Acho que a gente deveria esperar eles, assim, perdurarem mais com esse rumor no teste do tempo, mas é um não conheço pacas com potencial. É, como potencial, sabe, tem que ter potencial de chegar ali alguns mais indícios, sobreviver por mais um tempo, pra gente olhar e falar, hum... Isso aqui tá mais difícil de negar, hein, galera. Tá ficando esquisito. Mais esquisito esse negócio aqui. E qual que é a opinião de vocês? Comenta aí pra gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo, vai ganhar mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais, o Tudo É Sempre. Estaremos aqui de novo com o outro que arrumou pra vocês logo mais. Um beijo, anjão. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.